10 mil novos ônibus vão estar nas ruas em 2017. A renovação da frota vai ser financiada por 3 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos vão movimentar uma indústria que gera mais de 500 mil empregos. Além disso, vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos mais de 30 milhões de brasileiros que pegam ônibus todos os dias. Esse lançamento hoje permite que nós possamos ativar toda uma cadeia de produção e de serviços. Não só na montagem desses equipamentos, na montagem dos ônibus, gerando empregos nas montadoras, bem como na garantia do incremento do serviço com as revendas que passam a ter maior atividade. O presidente Michel Temer também participou do lançamento do Refrota. Ele destacou que a iniciativa vai gerar empregos, modernizar a frota e movimentar a economia. O presidente também anunciou que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços está estudando medidas para a renovação da frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência. E há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la, significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Michel Temer também falou sobre a aprovação em segundo turno no Senado Federal da PEC que estabelece um teto para o aumento dos gastos. Ele disse que é preciso o coragem para implementar as medidas necessárias para sair da recessão e promover o crescimento do país. O presidente voltou a destacar a importância da reforma da Previdência. Nós estamos fazendo, pensando nas gerações futuras, e mais do que nas gerações futuras, naqueles que hoje estão aposentados. Porque, para dizer mais uma trivialidade, nós não podemos ficar como aconteceu na Grécia, em que as pessoas vão bater as portas do poder público e não encontram pagamento. Não podemos e não esperamos fazer como Portugal, que sobre fixar uma idade mínima ainda reduziu 30% dos salários dos ativos e 30% das aposentadorias. É isso que nós não queremos. Por isso que nós estamos nos apressando em regulamentar a Previdência Social.